Música Peraíso Olha ali as meninas Música Música Eu acho que tem balinha de queijo, você quer? Eu quero balinha de queijo Moça, tem balinha de queijo? Essa é a coxinha A bolinha de queijo daqui a pouco vai sair Gente, olha só Essa brincadeira É diferente Tá vendo nosso alvo lá? Tem um alvo lá Tem um círculo vermelho no alvo, é o que vale mais ponto Então é o seguinte, eu tô na corda aqui Vai ser na hora Primeiro vai ser eu Depois Alice e assim sucessivamente Quem chegar mais perto do alvo vai contando o ponto Beleza? Deixa eu só vocês primeiro Gente, olha quem chegou Nina, tudo bem Nina? Amiga da Bela Ela é amiga grudadinha da Bela As duas, cadê aquele abraço? Cadê o abraço das grudadinhas? Cadê o abraço? Eeeh Que lindas Gente, olha A Sofia já foi lá Descolou o algodão doce Olha a Sofia É terrível Gente Ela ficou lá Perturbando até a ganha o algodão doce Olha gente As crianças estão todo brincando Olha Tem criança correndo Isso aqui é muito grande Gente Isso aqui é um bosque Vai lá Isabela Vai lá encontrar com a amiga Sofinha Tá bom esse algodão doce? Tá muito bom, gente Parece que tá muito bom Sofinha, o que é isso, gente? Olha que bocão Olha quem eu achei nesse balanço Esse aqui é baixo demais Se eu for nesse que é baixo Por quê? Você já cresceu, é? Esse é baixo demais, pessoal Olha ali Esse é pra pequenas crianças Nossa, é de um aninho, né? A Sofia já tem cinco Esse é dos bebês, olha Sofia tá mostrando Esse daqui É auto-confortável E da minha idade Que coisa, porra! Então senta nesse Esse é pra você, Sofia Vamos lá Segura aí pra gente balançar Beleza, bem ela só corre Eu acho que tem alguém, Zina Ué, sumiu? Sumiu! Olha quem é essa peca da Sofia, gente Se escondendo de mim, olha lá É muito rápido, é esse? É Eita, é porque ela é muito curtinho, né? Que pernaz Que pernaz Ih, peraí pessoal, ela tá chamando Deixa eu ver se a Sofia vai sair Onde Sofia vai sair, gente? Eu acho que ela tá vendo uma carinha ali em cima Vai, vai Sofia, desce Vai, um, dois, três Vai, Sofia, sobe Vai, Sofia, sobe E? Ela tá se escondendo, olha Olha só, Sofia Cadê você, Sofia? Cadê você? Olha só, ela vem enralou Saiu do outro lado Eu aviso a bagunceira Saiu do outro lado A tia tá chamando para uma brincadeira Né, isso, tia? Não sei Ó, a tia tá chamando para uma brincadeira Que brincadeira é essa que a tia tá chamando? Queimado russo Queimado russo Queimado russo Queimado russo Queimado russo, deve ser legal essa brincadeira, né? Todo mundo brincadeira Gente, olha quem veio visitar o Toschi Olha ali, vocês estão vendo? Não, não, não Olha, gente, um niquinho Ai, meu Deus Ai Ele tá aqui no galho, olha Olha, nossa, ele é muito rápido Ele é muito rápido, gente Olha isso Olha, ele pulou para outra árvore Ele é muito rápido Sofia, ele é muito rápido, Sofia Eu tô vendo? Meu Deus Meu Deus Vai 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 Joga Sofinha! Ih, Sofinha jogou fraco! Joga Sofinha! 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 O que você quer de modão? Você quer de modão? Vamos abrir! É assim! É assim! Muito forte! Mais um! Mais! Parou! Estica o paraquedas agora, galera! E abaixa aí! Metina! Um! Volta para o lugar! Beleza! Alícia! O paraquedas foi alto ou foi baixo? A letra você Nessa data querida com felicidade com tudo quanto querida Falei para você com as cruz da sua querida com felicidade Vamos ver! Viva a lista tudo logo! Viva! É bica! É bica! É hora! É hora! Rá! Viva! Viva! Tum! Vai! Viva! Quê será? Quê será? Comquê será? Que Alice vai tirá? Vai depender! Vai depender! vai depender! Vai depender! Ele acertou! Ele aceitou Tiveram dois meninos E depois se separou Passou um mês Passou um mês Passou um mês e botaram o peixe Espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau Gente, terminou a festa Todo mundo dando tchau Tchau, tchau Espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau